Quais os impactos do período de escravidão nos dias de hoje? Por que o Brasil ainda sofre com trabalho escravo? Como acabar com o racismo? A editora e mediadora do canal do YouTube Pensar Africanamente, Silvani Euclênio, e a representante do Ministério Público do Trabalho, Li Sobral, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã, exclusivo nas nossas redes sociais. Tchau!